Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei uma atualizada Escuta aí, escuta aí É o VD é esse, amor Vai sentando sua cavala Kika no Kika no Pagodó Vai sentando sua cavala Kika no Kika no Pagodó Kika no Kika no Kika no Kika no Pagodó Kika no Kika no Kika no Kika no Kika no Pagodó Vai sentando sua cavala Vai sentando de um avesso Kika no Kika no Kika no Kika no Pagodó Vai sentar no cacete Vai kika no cacete Vai sentar no cacete E ganha essa interesse Vai sentar no cacete Vai kika no cacete E ganha essa interesse Kika no Pagodó Kika no Kika no Kika no Pagodó Mas isso é o VD é esse, amor Sucesso Kika no Kika no Kika no Pagodó Escuta aí, escuta aí É o VD é esse, amor Vai sentar no cacete Kika no Kika no Pagodó Vai sentar no cacete 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 Vai quicar no cacete Que ganha esse oitê Vai sentar no cacete, vai ficar no cacete Vai sentar no cacete, ganha essa delice Quica no pá, quica no pá, quica no pá Quica no pá, quica no pá, quica no quica no placodó Kika no kika no kika no kika no kika no kika no pacotó Mas isso é o VDS, mate Sucesso com a mulherada Escuta aí, escuta aí É o VDS, acabou